Coloque sua intenção neste momento Vamos invocar a presença do Arcanjo Miguel Respire de forma tranquila, lentamente Enchendo os pulmões de ar E vá soltando também de forma bem tranquila Enquanto você acalma Os seus pensamentos Visualiza a cor azul percorrendo todo o seu corpo Subindo pelos seus pés Até chegar ao topo da sua cabeça De forma bem tranquila Lentamente Enquanto você respira Enchendo os pulmões de ar E soltando de forma muito tranquila E essa luz vai expandindo por todo o recinto E essa luz azul adentra a sua casa Os quartos Os quartos A cozinha O banheiro A sala Cada cômodo da sua casa Invada agora com essa luz azul do Arcanjo Miguel Enquanto realizamos esse decreto de proteção do Arcanjo Miguel Visualize as pessoas à sua volta Visualize as pessoas à sua volta Seus familiares Pessoas da família Pessoas da família Toda linha Toda linha De força inferior Libertando-nos Arcanjo Miguel Sela-nos na chama azul Arcanjo Miguel Sela-nos na chama azul Arcanjo Miguel Sela-nos na chama azul Eu sou a proteção do Arcanjo Miguel Atraindo a luz do planeta Eu sou a chama da libertação Expandindo por toda a terra Eu sou a proteção do Arcanjo Miguel Eu sou a proteção do Arcanjo Miguel Eu sou, eu sou, eu sou Eu estou com a proteção do Arcanjo Miguel Expandindo amor e luz para todo o planeta E agora eu reprogramo minha vida E tenho certeza de que assumo o comando das coisas Que eu achava impossíveis de realizar Porque eu sou Deus em ação Eu sou amor Eu sou cura Eu sou libertação Eu sou a inteligência perfeita Ativa neste cérebro Eu sou aquilo que desejo criar Eu sou a revelação pura de tudo o que desejo saber Eu sou a sabedoria divina Eu sou prosperidade Eu assumo o controle de minha vida profissional e financeira E limpo todos os padrões negativos em minha existência Eu abro as portas para as infinitas possibilidades Porque eu posso, eu posso, eu posso, eu posso Eu me curo, eu me curo, eu me curo Eu me amo, eu me amo, eu me amo Eu vibro o amor incondicional E aceito uma vida amorosa plena e abundante Tudo flui em minha vida amorosa Porque eu sou o verbo divino em ação Eu sou a presença de Deus Anulando toda e qualquer atuação negativa Nos meus relacionamentos Em minha vida amorosa Nas minhas amizades Eu estou em paz E vencerei todas as batalhas diárias Pois tenho a guardição do arcanjo Miguel Eu decido criar minha própria realidade A partir de agora E a minha realidade é saúde Paz Abundância Equilíbrio Prosperidade Amor Gratidão Equilíbrio Felicidade Confiança Perdão Saúde Paz Prosperidade Prosperidade Amor Gratidão Perdão Confiança Saúde Equilíbrio Abundância Gratidão Amor Eu me revisto agora de todos os sentimentos positivos E agora Com a proteção e com a força do arcanjo Miguel Façamos a grande invocação Do ponto de luz na mente de Deus Que flua a luz à mente dos homens Que a luz desça à terra do ponto de amor no coração de Deus Que flua o amor aos corações dos homens Que Cristo retorne à terra do centro onde a vontade de Deus é conhecida Que o propósito guia a vontade dos homens O propósito que os mestres conhecem e servem Do centro a que chamamos a raça dos homens Que se realize o plano de amor e luz E feche a porta onde se encontra o mal Que a luz, o amor e o poder estabeleçam O plano divino sobre a terra Hoje e por toda a eternidade E ainda nesta vibração Visualize agora Quem você precisa perdoar Perdoar a sua vida Se você precisa se perdoar Libertar-se nesse momento Aceite se entregar A essa auto-libertação A esse auto-perdão E se você não lembra Entregue ao seu inconsciente E ouça essa oração do perdão Se entregando à força divina Do arcanjo Miguel Eu te perdoo E você me perdoa também Pois somos uma só vida de Deus Eu te amo E você me ama também Pois somos uma só vida de Deus Eu te agradeço E você me agradece também Muito obrigado Muito obrigado Já não existe mais nenhum ressentimento entre nós Oro sinceramente pela tua felicidade Que você seja cada vez mais feliz Deus lhe perdoa Portanto eu também o perdoo Já perdoei a todas as pessoas E acolho a todas elas Com o amor de Deus Da mesma forma Deus me perdoa os erros E me acolhe com seu imenso amor Amém E como gratidão Eu invoco a tua eterna proteção Arcanjo Miguel São Miguel São Miguel São Miguel Arcanjo de Deus iluminado Vista-nos com armadura de chama azul dourada Sobreponha-nos com a vossa espada Azul flamejante Libertando-nos aqui e agora De todo o mal manifestado Legiões de São Miguel Legiões de São Miguel Legiões de São Miguel Acima de nós Legiões de São Miguel Abaixo de nós São Miguel São Miguel São Miguel E legiões do raio azul celeste com suas espadas e armaduras nos protejam aqui, que a poderosa presença eu sou em mim, sele toda energia agora magnetizada, para que seja utilizada de acordo com a vontade de Deus e somente a vontade de Deus, assim seja em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Eu desejo harmonia, amor, verdade e justiça a todos os meus irmãos. Com as forças reunidas das silenciosas vibrações dos nossos pensamentos, somos fortes, sadios e felizes, formando assim um elo de fraternidade universal. Estou satisfeito e em paz com o universo inteiro e desejo que todos os seres realizem as suas aspirações mais íntimas. Dou graça ao Pai Invisível por ter estabelecido a harmonia, o amor, a verdade e a justiça entre todos os seus filhos, assim seja. Legenda Adriana Zanotto